Ela brinca seu gentil, me trata com carinho, me chama de benzinho Cabelo enrolado, todo encaracolado, me deixa amarrado Que mexe comigo, ela é um perigo, não faz isso comigo não Preta, dá todo o pecado, estou apaixonado, totalmente bolado Preta, perfeita, dona do meu coração Preta, que mexe comigo, ela é um perigo, não faz isso comigo não Preta, perfeita, dona do meu coração Preta, que mexe comigo, ela é um perigo, não faz isso comigo